E por falar neles, um homem tatuado e uma criança. Garoto, veja se estamos sozinhos mesmo. Mas a gente os viu saindo. Faça o que eu disse. Ele não sabe o que você é. Quero que continue assim. Quem é você? Eu? Sou o maior embaixador dos deuses, gigantes e todas as criaturas dos nove reinos. Conheço cada canto dessas terras, cada idioma, cada guerra, cada trato já feito. Me chamam de Mimir, o homem mais inteligente e vivo. E sei a resposta para cada pergunta. O que o filho de Odin quer conosco? Bom, minha sabedoria tem algumas lacunas. Mas Odin me prendeu aqui há 109 invernos. Eu sou esperto. Posso descobrir. Prometo. Mas, com o tempo. Não tinha ninguém, como eu falei. A mãe dele morreu. Ela queria que... Ela queria suas cinzas espalhadas no pico mais alto de todos os reinos. Ah, então esse é o lugar errado, amiguinho. O pico mais alto dos reinos não fica em Midgard. Fica em Jotunheim, reino dos gigantes. Não! Ela não quis dizer isso. Dê uma olhada. É a última ponte conhecida para Jotunheim em todos os reinos. Vê aquela montanha? Como os dedos de um gigante tocando o céu, é o pico mais alto dos reinos. Não aqui. Não dá para usar a ponte. Temos uma bifrost. Quando os gigantes destruíram todas as outras pontes, bloquearam essa com uma runa secreta. Se ainda existe, só um gigante pode saber. E todos eles deixaram Midgard há muito tempo. Sim. Mas hoje os ventos do destino sopraram um vórtice de coincidência. Na verdade, só tem uma pessoa viva que pode ajudá-los a chegar lá. E para sua sorte, a minha agenda está livre. Vamos para Jotunheim, né? É a melhor e única opção por um ângulo tático. É o único lugar onde um homem imortal não perseguiria vocês. Como chegamos lá? Isso! Primeiro corta em minha cabeça. Como é? Odin garantiu que nenhuma arma, nem mesmo o martelo de Thor libertasse o meu corpo daqui. Felizmente, não precisam do meu corpo. A questão é achar alguém para reanimar minha cabeça usando magia antiga. Magia antiga? Tem uma bruxa no bosque. Quem entende disso? Ela vai ajudar? Talvez sim. Vamos tentar. Se ela falhar, você morre. Ele me tortura, sabia? Todo dia, cara. O próprio Odin cuidadice. Acreditem. A criatividade dele não tem fim. Todo santo dia. Isso... Isso não é vida. Pois bem. Não posso assistir. Cara, se não puder me reviver, saiba de uma coisa. O garoto, quanto mais demorar para falar a verdade, pior vai ser. Ele vai se ressentir e você pode perdê-lo para sempre. Tem muito sobre mim que ele não deve saber. Bom, você dá mais valor ao sigilo do que ao seu filho. Eu vou cortar a sua cabeça agora. Tudo bem. Jotunheim. Vamos para Jotunheim. Vamos encontrar o reino perdido dos gigantes. Isso... Isso é tão... Inconveniente. É, isso... É bem o que eu ia dizer.